Ora bem, passados estes meses todos, já vamos com 2 anos, ou a fazer 2 anos, já nem sei, vamos com muito tempo de pandemia já, e ao longo dos tempos e ao longo destes últimos meses eu tenho vindo a ver alguns, aqui no canal tenho vindo a reagir a alguns negacionistas, daqueles bonitos, meu, e daqueles que toda a gente gosta de ouvir. E agora, já passados alguns meses, eu decidi revisitar alguns. Pá, chegou-me aos ouvidos que existe uma organização cá em Portugal, que é mundialmente conhecida também. Os xalupas foram copiar a organização que já existia noutros países, meteram-na cá em Portugal para dizer, somos bué-bedesses, meu. Essa organização, por acaso, chama-se Rally for Freedom, um rally pela liberdade, oh caralho. E eu fiquei a saber que eles andaram a fazer algumas manifestações. Ou seja, algumas das manifestações que eu já reagi, foram duas desse rally. Eu fiquei surpreendido, fiquei maluco. Veio agora, há pouco tempo, foi confirmada que os putos vão ser vacinados, os mais nobidos. E o que é que aconteceu? Obviamente que na Madeira houve uma manifestação. De quem? Pá, não sei se era do Rally for Freedom, mas é dos xalupas. Portanto, eu fiquei interessado porque aparecem aqui algumas pessoas que eu digo, não, tu davas para youtuber, meu. O passado das marcas que estão a querem vacinar as nossas crianças, o secretário regional de educação, o secretário regional da saúde e o presidente Miguel Albuquerque é um tripé de criminalidade organizada. É um tripé de criminalidade organizada. Pois é, senhor Mr. Cásio dos colares. Tem ano que tem pinta para ser youtuber? Tinha, mas imaginem este homem a fazer vídeos para o YouTube com aquele lenço, aqueles 30 quilos de colares ali de ossos de elefante e o caralho. O homem tinha pinta para isto, mas ele tem outras ideias. E ainda bem porque ele gosta de se ficar naquilo que é a verdade. Eu prefiro ser negacionista a ser mentiracionista. Prefiro ser negacionista a ser mentaricianista. Se existe ou não, não interessa. O homem inventou, portanto já existe. É um conceito novo criado pelo Mr. Cásio das falsidades. Mentir, ment, ment, como é que ele disse? Mentiracionista. Mentira. Puta, deita-te, mano. Mais vale ser negacionista do que mentiracionista. É um bom conceito. Por acaso agora também estou na dúvida o que é que eu quero ser quando for grande. Mentiracionista ou negacionista? Vou ser negacionista do quê também, não é? Se eu acredito no Covid e o caralho também agora vou botar em ventaca. Olha, não acredito no papel higiênico. Mas o papel higiênico dá jeito para limpar a merda que... Mentiracionista é o que o Sr. Miguel Albuquerque, o Sr. Pedro Ramos e o Sr. Jorge Carvalho... Estão a ver como ele tem pinta para youtuber? Reparem neste olhar de câmera. Ele estava a falar para a jornalista, mas de repente já quer mandar o discurso para quem está a ver e está ali. Eu quero que o Sr. Mentiracionista... O Sr. Mentiracionista tem mais qualidade de youtuber do que... Não sei o que é que ele faz na vida, mas cá para mim deve levar os isos, ô caralho. Porque nazi... Nazi? Quem é que é nazi? Não me acredito. Existem nazis? Não pode. Eu sou negacionista do nazismo. É óbvio que não existem nazis. Nem em Portugal, nem no mundo inteiro. Na Alemanha? Nunca. Nunca houve. Eu acho que nunca houve um único nazi no mundo. Está bem? Portanto, não bem escasso tem mentiracionista também. É criminoso que quer vacinar à força as nossas crianças e não tem condições sequer para viver na região autónoma da Madeira. Portanto, este senhor diz que um homem que quer obrigar... Porque obrigar, mais ou menos, vamos lá... Não vamos ser mentiracionistas também. Ninguém quer obrigar as crianças a ser vacinadas também, no fundo, não é? É... Ô pais, vocês quiserem vacinar, vacinem à vontade. Ninguém está a obrigar ninguém. Primeiro isso. Depois, ele diz que quem... Essas pessoas que estão a dizer que as crianças devem ser vacinadas são criminosos. São nazis, é isso? Eu fiquei um bocado confuso com o discurso do rapaz. ...vocinar à força as nossas crianças e não tem condições sequer para viver... Ah, aqueles que querem vacinar à força as crianças não têm condições para viver na Madeira. Porque a Madeira é um local muito restrito. Não entra lá qualquer um também. É o local onde nasceu Cristiano Ronaldo, por amor de Deus. É o local onde nasce Cristiano Ronaldo. É óbvio que aquilo já devia ser coroado como o reino. O reino senhor Cristiano. Isso é caro de valor. Portanto, se tu queres vacinar a tua criança lá na Madeira, vai para o caralho. Vais beber para o mar. Que nem em Portugal entras. Eu não quero cá dessas merdas. Pois é óbvio que no meio destas manifestações também aparecem sempre pessoas que estão sempre na dúvida. Pá. Para que é que serve este tipo... Para que é que serve esta merda? Para que é que vivemos no fundo? Vamos vacinar crianças para quê? Ó dona Clotilde. Olhe, se calhar vamos vacinar as crianças porque pode dar jeito. Imagino que elas apanham uma doença. Hã? Pá, eu nem estou a falar do Covid, mas imagino que... Pá, vamos vacinar culto contra o tétano. Na gaita não vamos. Imagino que ela se corta num prego ferrujento. Quem é que vai safar? Criancinha do tétano. Ninguém. Não é? Então, foda-se, vamos vacinar para quê? Não vamos. Assim não vamos. Se é para matar crianças, matamos todos. Se também é do conhecimento geral que as vacinas não travam o contágio. Também é do conhecimento geral que as vacinas nunca travaram o contágio, não servem para travar o contágio, servem apenas para minimizar os riscos de... Vamos lá ver. Caís para o lado e morres e seres enterrada. Portanto, estamos aqui a pedir às crianças que se sacrifiquem para uma vacina que ainda é experimental. Criancinha aqui ao meu lado, olha, queres ser vacinada ou queres ir ao McDonald's comer um sundae? Ela vai dizer que quer ir ao McDonald's comer um sundae porque também levar uma pica dói em qualquer sítio. Agora, pá, é assim, não estamos aqui a sacrificar ninguém, pá, uma vacina experimental. É pá, está bem. Tudo bem que não tenha, assim, os estudos que têm uma vacina do tétano. Caralho, é óbvio que não. Mas eu acho que aqui, diz-me aqui uma merda ao ouvido que é regi a dizer, olha, se calhar querem matar toda a gente. A matar toda a gente começavam pelos velhinhos também, não é? E começavam por as pessoas que duvidam desta merda. Imaginem, alguém quer matar o mundo inteiro com uma doença e depois têm aqueles que não acreditam na doença. Quem é que eles vão matar primeiro? Também, não é? É aqueles que não acreditam, por amor de Deus. Não vamos estar a matar aqueles que acreditam porque eles vão respeitar tudo. Esses valem a pena cá estar. Agora, aqueles que não acreditam, é, bom, se não matar com uma doença vai ao tiro também. Comigo era assim também. Não há necessidade de pôr as crianças em risco. Nós não comemos... Por isso mesmo, minha senhora, por não haver necessidade de pôr as crianças em risco, é que se calhar vacina-se. Eu vou ser sincero, não estou 100% a favor da vacinação de crianças, não por achar que a vacina vai matar as crianças, mas porque há países que não têm vacina. Uma vacina, uma única vacina, não é? Acho que seria importante se calhar espalhar as vacinas pelo mundo inteiro, ao menos se morrermos, morrermos todos. A verdade é essa. Também não vai ficar aqui só um para dizer, ah, foi o único que não foi vacinado, depois temos que dar razão ao homem. Na gaita. Começamos o conteúdo das vacinas, o risco pode ser mortal. Há muitas crianças pelo mundo, por exemplo, e o site, no Brasil, crianças que já morreram. Houve crianças que morreram no Brasil, pela vacina, ou não ouvi dizer... E então, Rob, porquê criaram este stress nas mãos? Eu sempre cuidei do meu filho e de mim com chás. Pois é, eu sempre cuidei de mim, dos meus filhos e vou cuidar dos meus netos no futuro com chás. O chá cura tudo, meu. A verdade é essa. Cá estás com caganeira, chá de camomila. Estás com sarampo, chá verde. Estás com covid, chá de pau de cabina. Também ajuda. Um chá qualquer, mete-se um chá de ervas, vais ficar relbo ao chão, oh, vamos foder um chá. Esta senhora é sábia e vê-se. Com vitaminas, com aquilo que a natureza oferece, porque eu acredito mais no poder da natureza. Eu acredito mais no poder da natureza. Eu acredito de tal forma no poder da natureza que acredito que a natureza é capaz de ter criado um vírus para nos foder a todos. Mas eu acredito nas vitaminas, se me derem uma vitamina D em vez de um covid, eu aceito a vitamina D também. Além desta manifestação, o Rally for Freedom Portugal organizou uma no dia 24, caralho, no verão, na altura do calor, graças a Deus. Organizou uma lá em Lisboa, meu, perto da Assembleia. E é muito interessante ver isto, porquê? Porque isto começa assim. Começa com um abraço. Como é óbvio, grandes amigos, já não se vêem, pai, há três meses. Dá cá um abração, mano, porque covid aqui não existe tão. Falta o microfé. Falta o microfé. Falta o microfé. E faltam microgaitas. Eu peço desculpa que nós tivermos aqui um problema de som. Pai, isso é do tom. Nós também não sabemos. Nós tivemos aqui um problema de som, um sabotão. Esta senhora chama-se... Pá, eu até me esquecido o nome dela. Vicky Ketion. Já ouviram falar? Não? Ainda bem para vocês também, no fundo. Vicky Ketion, que é a dona do movimento do World for Freedom Portugal. Ela sempre teve dois sonhos, que foi ser a maior negacionista de Portugal. Três sonhos neste caso. Ser a maior chalupa de Portugal. Ser a maior negacionista de Portugal. e ser comediante. Agora, enquanto isso, vamos todos virar-nos. Aliás, nós temos todos virados ali para a casa da Barbie, não é verdade? A casa da Barbie? Isto assim... Oh pá, com caralho. Oh humorista, saiam todos da frente e deixem passar a ver aqui Ketion, meu. Como, caralho, que ela percebe disto. Ela manda um... Casa da Barbie. Ha 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 ha. Tudo se ri. Claro. Eu mando um... Casa de putas e ninguém se ri. Para dizermos a nossa palavra, o nosso grito de guerra, o nosso grito da verdade. E a seguir, o nosso DJ vai-nos dando o beat. E a seguir... E a seguir, o nosso DJ vai-nos dando o beat. Apá, eu começo a achar que perdi parte da minha essência ao faltarem estas manifestações, meu. Uma manifestação que tem um DJ a lançar um beat é do caralho. Agora estou triste por não ter ido, porque isto deve ser uma festorola do caralho. Imaginem todos. Não, não há vacina. Não, não há vacina. O Covid não existe. Deve ser do caralho, meu. Outra coisa que eu reparei é que... Eles, para fazer cartazes, não é... Não vai... Pá, pronto. Não corre assim tão bem. Porque, das duas uma, ou não sabem escrever, ou são mesmo burros. Porque, reparem, aqui diz... Não! Vacina obrigatória. Ou seja, parece que estão a dizer... Não! Não quero sopa. Mas vacina obrigatória e está-se bem. O mais porreiro no meio disto tudo é que estas manifestações acabam sempre bem. E acabam sempre em clima de festa, meu. Porque este pessoal é fixe. Estão a ver? Eu gosto deste pessoal por causa disso. Porque eles acabam em clima de festa. De tal forma de festa, festa, festa. Que há um concerto, mano. Qual é a... Qual a probabilidade? Sim! It's gonna be all right! Bora lá, mano, caralho! Pessoal, vamos acabar aqui o vídeo, meu. Com este sonoro destes... Boys! Olhem, vamos ficar por aqui. Muito obrigado pessoal por terem assistido. A gente vê-se no próximo. Se gostaram já sabem, deixem o vosso like. Deixem um comentário também se quiserem. Subscrevam o canal se não estão subscritos. E tenham cuidado. Não vá às vezes... Every little thing... It's gonna be all right! It's the one. It's the one. Rise up this morning. Rise up this morning. It's my winter, rise your sun.